Olá, o meu nome é Mário Monteiro. A música que eu vou interpretar é No Teu Poema, na versão de 12 pontos. Este álbum foi lançado em 1999 e chamava-se Lusitana. Esta música é originalmente conhecida pela interpretação de Carlos do Carmo no Festival da Canção, no ano de 1976. Atrás desta música pretendo transmitir esperança, esperança no futuro, e espero conseguir transmitir essa mensagem através da minha interpretação. Espero que gostem. No Teu Poema Existe um verso em campo e sem medida, um corpo que respira um céu aberto, janela de poçada para a vida. Existe a dor calada lá no fundo, um passo da coragem em casa escura, e aperta uma varanda para o mundo. Existe a noite, um riso, a voz perfeita à luz do dia, a festa da Senhora, da agonia e o cansaço, do corpo que adormece a cama fria. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco ou forte, o risco, a raiva, a luta, de quem cai ou que resiste, Que vença a Jeez do grupo que vença. Envolvindo a dor, um risco, a sua boca, a voz de quem cai ou que resiste a cama fria. No teu poema Existe um canto O chão a lentejano A rua e o pregão De uma varina E um barco assoprado Todo o pano Existe um rio Um canto em vozes juntas Com vozes certas Canção de uma só letra Um só destino a embarcar No cais da nova nautas Descobertas Existe um rio A sina de quem nasce Um franco forte Rispa a raiva a luta De quem cai ou que resiste Quem vença ou adormece Antes da morte No teu poema Existe a esperança Acesa atrás do mundo Existe tudo mais Que ainda me escapa E um beijo em branco A espera Do futuro Obrigada Olá, Amaro Parabéns pelo teu trabalho Estiveste muito bem Adorei o teu timbre Tens um timbre muito doce Gostei muito Gostei também Da tua expressão corporal A forma como cantaste o tema Sempre elegante Sempre bem E pronto A afinação foi muito boa O ritmo que colocaste nas palavras Também foi muito bom E quero te dar os parabéns por isso Pelo teu trabalho Muito bem Obrigado Beijinho Boa, sorry Boa, sorry Dizemos que o seu modo De ser artista De presentar Se mette um po' de passione In più Trasmette Più emozioni A chi l'ascolta Ciao Tchau